E aí pessoal, seguinte, eu separei uma série de trava-línguas em português, espanhol, inglês e alemão, que são os idiomas que eu conheço. Vamos lá! Pode não parecer, mas esse último é o mais difícil. Tenta aí na sua casa. Agora, vamos aos trabalenguas. Um podador podava uma parra, outro podador que por ali passava, o primeiro podador lhe perguntou, Que podas podador? Nem podo me parra, nem tu parra podo, podo la parra de meu tio porro. Se seis hierran serão seis cigarros osos, seiscentas seis hierras serão seiscentos seis cigarros osos. Quando contas cuentos, conta quantos cuentos cuentas, porque se não contas quantos cuentos cuentas, nunca sabrás quantos cuentos sabes contar. Ele que pouco coco come, pouco coco compra. Ele que pouca capa se tapa, pouca capa se compra. Como eu pouca capa como, pouca coco compro. E como pouca capa me tapa, pouca capa me compro. Pablito clavou um clavito, um clavito clavou Pablito. Na sequência, Tongue Twisters. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. How much wood would a woodchuck chuck if I would chuck a woodchuck wood? He would chuck a wood as much as he could and chuck as much wood as I would chuck wood if I would chuck a woodchuck wood. She sells seashells by the sea shore. How can a clam crane in a clam crane can? Ice cream, you scream, you all scream for ice cream. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of butter butter will make my batter better. So those better Betty Butter bought a bit of better butter. Mano, isso que dá um rap. If you choose shoes, should you choose the shoes you choose? I thought a thought of thinking of thanking you. Fuzzy was a bear, fuzzy was a handle hair. Fuzzy was a fuzzy was a fuzzy was a fuzzy was. Near an ear, an ear ear, an early ear ear ear. I put it in my mouth with a tongue-breaker. Auf den Rasen-Rasen-Hasen hat man Rasen durch die Nasen. Als einer abends aß, als einer abends ananas. Wir Wiener-Waschweiber würden weiße Wäsche waschen, wenn wir wüssten, wo waches warmes Wasser wäre. Zwei Astronauten kauten und kauten, während sie blaugrünnen Mondsteine klauten. Fröme Frösche fressen frische Frühlingszwiebeln, aber Frösche Frösche fressen frische Früchte. Am 10. Zenten um 10 Uhr zogen Zenser mit Ziegen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlägen, weil zum Schreker viele Schnecken, Schnecken nicht schmecken. Herr von Hagen darf es wagen, sie zu fragen, welchen Kragen sie getragen, als sie lagen kranken Magen in der Stadt zu Kopenhagen. Alles geht um herbe, dem Main. Herr von Hagen darf es wagen, sie zu fragen, welchen Kragen sie getragen, als sie lagen kranken Magen in der Stadt zu Kopenhagen. Brauchbare Bierbraue Buschen, brauen Brausen des Braunbier. Und jetzt, das ist das schwierig, das ist das letzte Mal. Let's go! 17 Schnitzer, die auf 17 Schnitz sitzen sitzen, mit ihren Spitzen schnitzen ritten in ihr Schnitzholz schlitzen, wobei sie schwitzen sind 17 schnitzende Schnitzende, auf Schnitz sitzen sitzen die Spitze schnitze benutzende Schnitzholz ritten schlitzen. Holy fucking shit! Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo o outro que eu fiz sobre as palavras mais engraçadas do alemão. Hasta luego, see you next time auf Wiedersehen. Até a próxima! E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você quiser colaborar com o canal para que eu possa fazer mais vídeos como esse, você pode contribuir através do botão Seja Membro. Até a próxima!